Está entrando no ar Consciência Maçônica Podcast, com apresentação Márcio Marcos e José Dias. Fala, fala galera consciente, sejam todos bem-vindos ao podcast Consciência Maçônica, o podcast mais consciente do Brasil. Sou José Dias, mestre maçom da loja Sanctum Sanctorum, de número 1199, grau 12 do Adoeira Mita, do Supremo Conselho Adoeira Mita para o Brasil. Temos também na nossa equipe o nosso irmão Lindemar Santos, mestre instalado do grau 33, do rito escocês Antigo e Aceito, membro da loja Malkuti 3859, também de Santos. Ao meu lado, o nosso apresentador Márcio André Rodrigues Marcos, mestre instalado da Fraternidade Acadêmica de Santos, 3279, grau 9, ou seja, o grau máximo do rito moderno do Supremo Conselho Filosófico do Rito Moderno do Brasil. Lembrando que todas as nossas lojas são federadas ao Grande Oriente do Brasil, porém este podcast não representa a opinião de nenhuma obediência ou potência maçônica. senão dos apresentadores e convidados. Assim sendo, vamos que vamos, meu povo. Antes de darmos continuidade, é sempre importante a gente mencionar aquela galera que está nos apoiando, então acreditando nesse projeto, depositando aí a sua vontade de nos ver crescer e crescendo junto com a gente. Então, para isso, vamos fazer um merchanzinho básico aí. Bota imagens aí na tela, comandante Hamilton. Não, brincadeira. Um abraço para o da tela. Mas solta o vídeo aí, produção. A Chipsol Energia Solar é a empresa que há 10 anos vem trazendo tecnologia e proporcionando economia e sustentabilidade aos nossos clientes, reduzindo sua conta de energia em até 95%. A Chipsol oferece serviços completos, seja em residência, comércio, rural ou empresa, gerando energia para você e seu negócio. Não perca tempo e solicite agora mesmo um orçamento. Acesse www.chipsol.com.br ou ligue www.chipsol.com.br ou ligue www.chipsol.com.br É, o tempo é relativo mesmo. Uma hora de aula que a gente faz hoje pode se transformar em anos no nosso futuro. O tempo voa, mas você pode ser o piloto. Na Cruzeiro do Sul Virtual, eu uso o tempo ao meu favor e faço administração. Cruzeiro do Sul Virtual, se o tempo voa, decole. Pessoal, também queremos agradecer aqui a Tela VIP, que é o estúdio onde a gente faz todas as nossas gravações. A Tela VIP fica aqui na Anacosta, em Santos, e você pode acessar e agendar com eles pelo www.telavip.com.br. Também, para você que nos segue, tanto no Spotify, ou no Google Podcast, ou pelo YouTube, a nossa principal plataforma, Temos uma novidade. Se você entrar no nosso site, www.conscienciamaçonica.com, você vai poder concorrer a uma estátua de aprendiz maçom que foi cedida a nós pela Chevalier Joias e Artigos Decorativos. A Chevalier tem nos ajudado e também apoiado com algumas promoções que nós vamos fazer. A Chevalier fica localizada ali no Supercentro Boquerão, na loja 171. E se você quiser falar com eles, o contato é pelo telefone 1399-643-4907. Repetindo, 99643-4907. É isso aí, pessoal. Vamos começar. Márcio, conta pra gente quem são os nossos convidados e qual é o tema de hoje. Olá, galera consciente. Olá, meus irmãos, amigos, espectadores do podcast Consciência Maçônica. Mais um programa que a gente espera traga muito conteúdo e informação para todos os nossos ouvintes. Hoje, nós temos uma ilustre presença, Dias, no nosso programa, o nosso eminente grão-mestre do Grande Oriente do Brasil de São Paulo, Gerson Madaleno, que nos dá a honra da presença em nosso programa. Além dele, teremos também o nosso irmão Diego Fonseca Santana, venerável mestre, presidente de uma loja maçônica centenária do Grande do Brasil de São Paulo, que é a loja Fraternidade Santos, que também nos dá a honra da presença no programa de hoje. E o tema proposto, espectadores do podcast Consciência Maçônica, é o poder do grão-mestre estadual. O que seria esse poder do grão-mestre estadual? Será que é um poder divino, Dias, que vem diretamente de outro planeta? A venção com vida. Exatamente, é. O nosso grão-mestre, com certeza, vai poder elucidar esses e outros temas ao longo da nossa entrevista. Dias, eu quero citar também aqui, eu acho que todos os títulos do nosso grão-mestre, nós fomos relatar aqui no programa, perderíamos quase o programa inteiro. Perdemos, ganharíamos o programa, mas teríamos aí uma grande extensão, né? Mas eu quero destacar que o nosso grão-mestre Gerson, além de ser o nosso grão-mestre do Grande Oriente do Brasil de São Paulo, ele também é grau 33 do Supremo Conselho do Brasil para o Rito Escocês Antigo e Aceito, é grau 33 para diversos ritos aqui da nossa federação, rito adorinamita, rito moderno, rito brasileiro, enfim, todos os títulos de diversa ordem que o nosso grão-mestre possui e que todos, tenho certeza, muitos nossos espectadores já conhecem. Então, vamos pular essa etapa dos títulos para que a gente possa ir para o conteúdo do programa. E nesse sentido, eu gostaria também, meus irmãos, os espectadores do podcast Consciência Maçônica, de agradecer, como eu disse inicialmente, ao nosso irmão Diego. Lembrando que o nosso irmão Diego, além de venerável mestre da Loja Fraternidade de Santos, é grau 33 também do Supremo Conselho do Grau 33 do Rito Escocês Antigo e Aceito do Brasil. Gerson, obrigado pela presença novamente, é uma alegria tê-lo conosco aqui, nesse nosso programa, podcast Consciência Maçônica. Gostaria que você fizesse a sua apresentação inicial, suas primeiras mensagens, para que depois a gente possa aproveitar esse nosso espaço para conversar bastante. Obrigado. Muito bem, então, Márcio Dias, meu querido venerável Diego, é uma alegria estar aqui, agradeço esse honroso convite, para que a gente possa bater papo com os irmãos, conversar sobre maçonaria, sobre curiosidades da maçonaria. Uma coisa que eu vou deixar entristecida a alguns irmãos é saber que o Grau Mestre não é um ser jupiteriano nem repetiriano, nós não viemos de outro planeta para dominar a nossa maçonaria. Então, somos irmãos normais como qualquer outro, e eu fico feliz de estar aqui com vocês, e desejo que esta iniciativa de vocês, que esse trabalho de vocês tenha frutos e renda bastante para trazer um material de qualidade maçônico para a gente distribuir, tanto para irmãos como para não maçons. Então, é importante que nós tenhamos esses veículos de comunicação para mostrar o que é a verdadeira maçonaria, para que as pessoas que não conhecem a maçonaria não caiam em cilada e não entrem em roubada. Então, é isso, inicialmente. Obrigado, Gerson. Da mesma forma, eu gostaria que o nosso irmão Diego pudesse fazer uma apresentação inicial aqui, suas considerações iniciais do nosso programa. Obrigado, Diego. Boa tarde a todos. Boa tarde ao iminente irmão Gerson, ao nosso coordenador, Márcio, Zé Dias também. A gente se sente muito tranquilo quando a gente tem uma presença, um entrevistado aqui, que é o nosso Grau Mestre. Ele passa bastante tranquilidade aqui para a gente e isso é a principal característica dele, ser humilde. Então, quando veio esse convite, de pronto, já abracei e disse sim. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Diego. Bom, vamos entrar então no tema agora, depois dessa apresentação inicial, meus irmãos, espectadores do podcast, esse tema proposto, que é o poder do Grau Mestre estadual. Mas, mais do que falar em relação ao tema em si, eu acho que é importante que a gente possa falar um pouquinho, primeiro, da história de vida pessoal, familiar e maçônica, do nosso convidado, do irmão Gerson, porque muitas vezes o irmão Gerson conhece o Grau Mestre, o cargo, o título, a representatividade que ele exerce perante a nossa potência, mas muitos irmãos não conhecem o Gerson. onde ele nasceu, qual é a sua formação profissional, a sua vida familiar, né, Dias? Eu acho que é importante isso, né? O pessoal tem curiosidade de saber, né, Gerson? Vamos tratar de Gerson. Sem títulos aqui. Exatamente. Sem títulos, né? Acho que até o Diego está menos rosa, já deu uma melhorada aí. Está relaxando. Mas, Gerson, antes da gente aprofundar nesse tema, que será tão discutido em nossas redes sociais depois, né, a gente tem certeza que o pessoal, como já tem curtido, tanto nosso Instagram, nosso Facebook, o YouTube, tem bastante comentários, mas a gente queria conhecer o Gerson Magdaleno antes da maçonaria, quem é o Gerson Pai, o Gerson Dentista, como foi o seu ingresso na ordem, porque, como bem disse, o senhor não é nenhum ser reptiliano, então tem uma história por trás e isso vai contar aí para a gente com isso daí. Então, é com vocês aí. Muito obrigado. Se você acabou com o título de eminente, também tem que parar com esse negócio de senhor. O senhor está lá no céu olhando por nós todos os dias, em todo momento. Muito bem. Bom, é assim, eu nasci em São Paulo no ano de 1960, dia 16 de dezembro. Nasci em Pinheiros, eu sou paulistano da Gema, no bairro de Pinheiros. Na época tinha lá uma... chamava Hospital e Maternidade Pinheiros, na rua Arthur de Azevedo. Morei... Na época, meu pai e minha mãe moravam no Botantã, no bairro do Botantã. Depois, quando eu tinha pouco mais de cinco anos, nós fomos morar no Sumaré e ali fiquei morando, estudando, ali no bairro do Sumaré, Vila Madalena, toda ali a região onde moravam meus avós, né? e por ali fui criado. Quando eu entrei na faculdade, entrei na faculdade com 20 anos de idade. Entrei primeiro na faculdade lá em Bragança Paulista, né? O donto, eu sempre quis ser dentista, né? O meu pai era protético e eu trabalhei com ele no laboratório de prótese. Comecei a trabalhar com ele com 15 anos de idade. Quando eu era moleque, eu roubava giz na escola. Sobrava aqui esse toquinho de giz, hoje nem tem mais giz na escola, estou ficando meio velho. E aí tinha aquele toquinho de giz e eu roubava aquele toquinho que sobrava da professora e fiquei aí em casa raspando o giz para fazer dente. E aí meu pai chegava em casa e eu ficava mostrando para ele. E aí quando eu fiz 15 anos, eu sofri um acidente de carro aos 14 anos, quando tinha no carnaval, no carro do meu tio indo para Caraguatatuba, e eu quase fiquei paraplégico. Eu fiquei 35 dias no hospital, 4 dias em coma, mas 30 dias no hospital, trinquei 7 vértebras e engessei do pescoço até a virilha, fiquei 3 meses engessado. E aí depois que terminei essa parte, eu voltei a trabalhar e eu fui trabalhar com meu pai. Então eu trabalhava no período da tarde, estudava de manhã e depois fui fazer cursinho e falei para o meu pai, terminei a faculdade e falei, eu não vou fazer cursinho o ano inteiro porque vai chegar no meio do ano e eu vou cansar. Então eu vou ficar só trabalhando, no meio do ano faz o semi. E aí fiz ali na Paulista, no Objetivo, ali no prédio da Gazeta, fazendo propaganda da Rede Gazeta para vocês. Mas aí eu fui, então, aí eu fiz o semi, passei, entrei em Bragança, na faculdade em Bragança, e fiquei na lista de chamada na OZEC. E aí eu estava na lista de chamada, de espera. E eu ia e voltava, eu ia e voltava toda noite para Bragança fazer faculdade, durante 4 meses. Aí eu acordava 7 horas da manhã, ia trabalhar, 3 e meia, 4 horas, saia do laboratório, pegava o ônibus, ia na rodoviária, pegava o ônibus, ia lá, parava na faculdade, ia lá, fazia a faculdade, saia de lá com ônibus de não tinha mais ônibus nesse horário. Então, o ônibus chegava mais perto e chegava na Avenida Paulista, que chegava mais perto de casa. O meu pai, toda madrugada, uma hora, uma e meia da manhã, ia lá me pegar. Aí eu chegava em casa, mãe é mãe, eu tive pais dedicados, eu chegava em casa, uma e meia, duas horas da manhã, minha mãe estava com o jantar quentinho, esperando para eu comer, eu comia, ia dormir, acordava às sete horas da manhã. Isso foi uma rotina de quatro meses. Eles sempre te apoiaram na ideia de fazer o curso de orotologia. Sempre. Meu pai, ele era uma... Bom, eu sempre quis ser dentista e o meu pai era um orgulho dele também da gente trabalhar. Meus irmãos trabalharam com laboratório, trabalham com prótese, né? Meu irmão mais novo, infelizmente, ano passado, veio a óbito, mas o meu irmão do meio trabalha com essa... com o laboratório, trabalha com prótese. E assim foi a minha vida. Eu me formei em 85. Quando eu fui chamado para vir para o ZEC, quatro meses depois, eu estava com anemia, úlcera, gastrite, eu estava estragado, porque não comia... Consequência do início de faculdade. Não comia bem, não dormia bem, era aquela desgraça, né? mas aí acabei me formando, eu fomos trabalhando, montando consultório, meu primeiro consultório foi alugado, depois aí entrou o plano cruzado, você nem era nascido nessa época, aí entrou o plano... Entrou o plano cruzado, congelaram tudo, juros a 2% ao ano, aí eu fiz o meu primeiro empréstimo, e comprei o meu consultório, e montei o meu primeiro consultório, e aí seguiu a vida. E você sempre, durante todos esses anos, com a função de dentista, você sempre não se viu em outra área, sempre foi a área que você pensou para a tua vida, executar o teu trabalho ao longo dos anos. Sempre gostei. Foi a sua vocação, como se fala. É, eu realmente, eu gosto, eu trabalho na área, eu gosto de mexer, de ver o resultado, pessoas que chegam, porque o dente, o sorriso, é o cartão de visita de uma pessoa. Então, chega pessoas que estão com baixa estima, ou com problema de saúde, problema de dor, às vezes você tem dor de ouvido, e o problema é de dente, não é problema do ouvido. Então, tem várias coisas que suportam. Então, a gente trabalha, foi trabalhando. Então, dá uma satisfação pessoal muito grande, você ver melhorar a autoestima da pessoa, ou a qualidade de vida, dependendo do problema, né? isso que faz com que eu realmente tenha me apaixonado e trabalhado na área dentológica. É, e amar a profissão que a gente abraça é fundamental para um bom desempenho da nossa atividade. Sim. Gerson, e aí foi passando os anos, você trabalhando como dentista? Sim, dois anos e meio, depois eu casei. Ah, logo depois você já casou, depois de iniciar a sua atividade. depois eu casei, e fiquei três anos casado, e tive o meu primeiro filho, que é o Marcelo. Quando eu fiz 30 anos, eu estava dentro da maternidade. Ele nasceu no dia 14 de dezembro, e eu nasci dia 16. Então, foi muito próximo. Eu fiz 30 anos dentro da maternidade. E aí passaram os anos, e quando, em 1998, o Marcelo nasceu em 90, em 98, nós tivemos aí, tivemos o segundo filho, que é o Murilo, que hoje está com 23 anos, vai fazer 24 agora, agora em novembro, e também, assim, eu casei. Depois, de passado 15 anos casado, aí, a gente acabou se separando, já achamos melhor, a gente, cada um cuidar da sua vida, porque a vida em conjunto, não estava dando muito certo. E aí, nós, nós resolvemos nos separar, ficou tudo lá para ela, e eu fui cuidar da, deixei tudo em nome dos meus filhos, uso fruto lá para ela. Apesar que eu sempre digo, que aí, já falando um pouco até como advogado, que uma união que nasce em dois filhos, já deu certo, né? Porque já propiciou, exatamente, frutos. E aí, como é que foi a tua, bom, ainda falando da vida para a mãe, eu entrei na maçonaria, o Murilo não era nem nascido ainda. foi quando, antes do Murilo nascer? Foi antes do Murilo nascer. Não, ele era bem, eu entrei em 99, o Murilo era recém-nascido. Certo. Ele estava com sete meses de vida, que eu entrei em julho de, é, foi agora, eu faço, fiz 23 anos agora, dia 19 de julho, foi quando eu entrei na maçonaria, de 1999. Eu até sou novo de maçonaria, para tudo que eu já fiz, e tudo que eu já corri dentro da ordem, realmente, eu me sinto privilegiado. E, uma curiosidade, que até eu sempre pergunto aqui, para os nossos convidados, antes de você ingressar na maçonaria, Irmão Gerson, você tinha alguma vez, ido a algum templo maçônico, uma sessão pública, algum evento? Não. Ou você nunca teve nenhuma ideia, sobre maçonaria, antes de ingressar na ordem? Meu pai tinha amigos, que eram maçons, e sempre chamavam ele, para ir para, para, para entrar na ordem, e o meu pai assim, tá bom, é, você vai lá, pô Jesus, vai lá. E meu pai foi assim, tá bom, e o que que faz lá? Não, gente, não pode falar, só depois você entrar, então não vou entrar, eu não vou entrar no lugar, que eu não posso saber, o que eu vou fazer. e foi assim a vida inteira, e não entrou, meu pai não se tornou maçom, porque, nada, nada, nenhum maçom, aí, mas eu sabia que existia, mas eu era moleque, eu tinha 14 anos, 15 anos, 13, eu era novo, quando meu pai tinha os amigos, e aí, a gente, eu via o trabalho, o que eles faziam, tudo, e na década de, no final da década de 80, 88, 89, eu fui convidado para entrar na ordem maçônica, e eu não entrei, eu não aceitei, quem me convidou a primeira vez, porque o Olímpio era meu cunhado, ele era o cunhado, o major Olímpio, sim, ele era namorado da irmã da minha esposa, da minha, então a gente namorava, né, as duas irmãs, e aí, ele já era maçom, ele não era maçom, quando nós nos conhecemos, não, aí ele entrou na maçonaria, e me chamou para ser maçom, e aí eu falei, não, não vai rolar agora, porque eu ainda, não dá para assumir isso, e aí foi que depois de 8, 10 anos, aí eu fui chamado, pelo outro, meu cunhado, pelo irmão da, da, da minha ex-esposa, ele que me chamou para entrar na maçonaria, e aí, você teve então dois convites, praticamente, o primeiro convite lá no final dos anos 80, do major Olímpio, saudoso major Olímpio, e depois, o convite que originou a tua, o teu ingresso na instituição, e que loja que você iniciou? Eu iniciei, estou até hoje, na loja Livres Pensadores, 2304, Benfeitora da Ordem, lá em São Paulo, na Zona Norte, em Santana. Sempre foi a tua loja, desde a tua iniciação? Minha loja mãe, sim. E como é que foi a tua caminhada, em relação a esse início de Ordem, que é sempre um período de aprendizado, não só pelo grau de aprendiz, mas de conhecimento da instituição, dos irmãos, da própria loja, da família maçônica, como é que foram esses primeiros passos? Eu sempre fui muito dedicado às coisas que eu fazia, por isso que também eu não entrei logo de cara, porque eu tinha outros compromissos. E aí, eu entrei na Ordem, e eu sempre chegava muito cedo, eu chegava na loja às seis e meia, seis, seis e meia, e aí eu continuava, eu continuava, e era muito curioso, então eu montava a loja, ficava perguntando as coisas para o meu padrinho, perguntava para mestres, maçons, para o vigilante, eu sempre fui assim, e continuei crescendo e crescendo dentro da Ordem, me comunicando, aprendendo, estudando, fazendo trabalho, eu fiz 12 trabalhos como aprendiz. Uma dica aí para o pessoal, se pensa um dia, galgar um cargo de grão-mestre, chegar às seis horas é um bom começo, hein? É, seis, seis e meia. Ajuda a montar o tempo. É, montava o tempo, ficava estudando, ficava perguntando para os mais velhos a simbologia das coisas, aí eu falava assim, saindo do seu grau. Mas eu perguntava, então eu fui me aprofundando dentro daquilo que era me permitido. E assim foi, como companheiro, depois como mestre, e nessa jornada toda, como mestre, e logo depois eu era mestre em cerimônias, depois em 2001, em 2001 eu já me tornei mestre, no começo do ano. Aí, porque passou um ano, em julho de 2000, eu me tornei companheiro, e em fevereiro de 2001 virei mestre maçom. E aí eu comecei, eu fui mestre em cerimônias, eu era o esperto nas sessões de iniciação, elevação, exaltação. Uma pergunta que eu sempre, também é importante, a gente sempre faz isso em loja, né, Diego? Quando o irmão chega a mestre, qual é o cargo que o irmão vê na loja que mais ele tem interesse em executar? O seu era mestre em cerimônias? Ah, eu executei todos, eu fui secretário. Mas que você, naquele momento, como aprendiz, companheiro, eu me identificava bastante, sim, era esperto e... E mestre em cerimônias. E mestre em cerimônias. Aqui, alguns ritos, não é esperto no rito escocês, que é com quem conduz o candidato. Então, sempre foi, eu não gosto de ficar parado em sessão. Eu nunca gostei, eu sempre quis ocupar cargo que você tinha que fazer alguma coisa, eu nunca gostei de ser eminência parda. E eu tinha 100% de presença, né, Diego? Já buscava conhecimento logo cedo, quando aprendiz e companheiro, quando chegou a mestre, então, falou, eu quero fazer alguma coisa, não vou ficar aqui sentado sem fazer nada, né? Exatamente, é isso. No seu caso, Diego, quando você virou mestre maçom, qual o cargo que mais te apetecia? Por incrível que pareça, também foi esperto que eu, o meu primeiro cargo também foi esperto depois de mestre maçom, que aí a gente, exatamente isso, eu chegava na loja, a gente começava às oito horas da reunião, só que eu chegava mais sete, seis e pouco, e ficava com venerável lá, então, as funções administrativas, a gente ia fazendo ali, conversando bastante, depois eu ajudava a compor a loja com mestre em cerimônias, então, a gente colocava os cargos, eu ajudava a montar, assim que a gente chama, então, isso aí foi despertando a curiosidade, exatamente essa passagem, me identifiquei muito agora quando o Gerson falou, porque comigo também acontecia isso, né? E a gente vai adquirindo conhecimento assim, buscando o conhecimento dessa forma. E você, Marcio? E qual o cargo? Olha... Te buscou assim? É, você sabe, Gerson, Diego, meus irmãos, que até pela minha formação, por isso que eu perguntei muito a formação profissional para o Gerson, pela minha formação profissional como advogado, exato, o cargo que a gente mais vislumbra dentro da loja na função de advogado é o cargo de orador, que envolve a oratória, a legislação, mas sem dúvida nenhuma, eu acho que se a gente fizesse aí uma enquete com os nossos irmãos, com certeza acho que o cargo de mestre em cerimônias é o que mais chama a atenção dos aprendizes e companheiros, né, Emile? Eu acho que de uma forma geral a parte ritualística, né, maçônica, não só maçônica, em qualquer instituição, em qualquer associação, em qualquer religião, a parte ritualística é o que encanta, é o que prende, é o que chama a atenção, é o que toca o coração. A liturgia, é a liturgia, então isso toca, né, então por isso que é uma coisa, e eu acabei sendo, e aí em 2003, eu acabei sendo chamado para ser, não, em 2002, 2003, eu acabei virando segundo vigilante, fui eleito segundo vigilante da loja, e assim, foi até rápido, mas era 100% de presença durante todos esses cinco ou quatro anos que eu estava na ordem, e aí eu acabei de fazer uma instrução, tem um monte de aprendiz que estava lá e tal, e de 2003 para 2004, foi a segunda, foi a primeira vigilante. E aconteceu uma coisa interessante, porque o Batagelo, que era o venerável eleito, a família dele era do interior, bem longe, bem distante aqui de São Paulo, não sei se era Birigui, alguma coisa parecida com isso, e era um casal, ele já era, o Batagelo já era um irmão, já de idade, e a família, os pais dele moravam longe, ele tinha um irmão de sangue que cuidava dos pais, velhinhos, e ele sofreu logo depois, nós tivemos a inserção de instalação e posse em junho, em julho, deu três, quatro sessões, o irmão dele sofreu um acidente de carro e morreu, ele entrou embaixo de um tremião, ele foi decapitado, literalmente, o caminhão pau, perdeu a cabeça. O irmão do venerável da rua. O irmão do venerável. E aí ele teve assim, ele teve que ir para o interior. Prestar assistência. Para prestar assistência e para cuidar dos pais, porque quem cuidava dos pais era. E aí o que aconteceu? Lá vai o Zé Ruela que virá ocupar o cargo venerável. Ele pediu licença de seis meses. Ah, ele pediu licença do cargo. Ele pediu licença do cargo e aí eu assumi, porque o cargo, são coisas que a gente tem que saber na maçonaria, o substituto do venerável é o primeiro vigilante. Então as sessões, quem conduz é o primeiro vigilante, que é o seu sucessor natural. O venerável pediu licença, você é o primeiro vigilante quem cuida. Sessões magnas, como o primeiro vigilante não é instalado, aí o decano da loja, primeiro assim, ou o mestre instalado da gestão anterior assume, ou se ele não estiver presente, o decano presente na sessão. O mestre está lá do mais antigo, presente na sessão. Então não tem essa de ah, o venerável pediu licença, então vamos fazer, não. É quando conduz a loja, a loja seguiu o seu rumo normalmente. Mas imagina que tenha sido para você, pessoalmente, uma experiência muito importante no teu crescimento maçônico, né? Foi, foi uma... Porque não estava dentro do teu projeto natural assumir a loja naquele momento, né? Não. E aí o que aconteceu ainda é que a loja entrou, a loja estava com 54 obreros. E eu lá, como eu já tinha contato com todo mundo, sempre presente, e o que aconteceu é que começou a ter um probleminha com alguns membros da loja que tinham problema de não prestar conta, era orador, era tesoureiro, e aí começou a haver um movimento de... Bem na hora que eu assumi, começou a haver essa desavença. E foi com o irmão que era... que era uma referência. Perfeito. E aí a gente foi fazendo e aquelas ameaças todas e eu sei que no final nós acabamos vendo que havia realmente um probleminha financeiro lá, um pequeno desvio de verba as coisas aconteceram e saíram mestres instalados mais antigos, não quer saber de briga, foi adormeceu, outros foram para outra loja e quando eu assumi como mestre, como venerável mestre, não sobrou nenhum mestre instalado na loja. Eu fiquei sendo o mais antigo na loja, fui eu. Isso depois que terminou o mandato do venerável que estava afastado e você foi eleito venerável da loja. Sim, não. Isso daí foi durante o período que eu estava como provisório. Como provisório, pelo apostamento do venerável. Ainda eu estava como ad hoc e isso tudo, esse pau todo deu aí. E a gente entrou em contato na época com a potência para falar, olha, está acontecendo assim, deixa ele lá, a gente dá uma loja para você, instala você venerável. Falei assim, não, mas eu não quero a loja. A gente falava lá na loja, nós não queremos uma loja. O cara não pode estar na maçonaria, o que ele fez está errado. Então parece que isso aí são recorrentes da sua vida, né? Então quando você era mais novo, você sofreu um acidente. Depois você teve que assumir a loja, praticamente, né? Porque a primeira vigilância você teve que assumir. Sim. E depois também, quando virou grão-mestre, foi outro... Mas essa parte aí, o pior não é isso. Foi oferecido a loja para nós, aí eu falei assim, mas eu não tenho interstício ainda, nem para ser instalado. Porque o meu interstício... Só que parece interstício que às vezes o público nosso... Assim, interstício é assim, é o tempo mínimo necessário que a gente tem que estar ocupando uma posição para poder ir para frente, para poder ir para outro grau ou para outra função. Então eu estava como mestre e para você ser instalado mestre, você tem que ter três anos de mestrado. E eu tinha dois anos e meio. E aí eu só teria em fevereiro do ano seguinte, porque eu assumi em julho. Eu comecei final de julho, agosto, começamos até então. Eu só teria... Ah, não tem problema, eu quebro o seu interstício e dou uma loja para você e você vira venerável. Eu falei, não, não quero. Eu não quero quebrar interstício, eu quero que você tira ele. E aí ficou aquilo, vai, não vai. Acabaram dando a loja para o outro, ele pediu o kit, deram a loja lá para o outro e nós ficamos com 42. E eu, assim, foi inusitado, porque durante esse período, até eu ser instalado em 2004... Você foi instalado em 2004? Em 2004, que eu fui... Em 2003, 2004. Está besta instalado, ou seja, foi instalado no cargo de venerar. Fui, virei venerar presidente da loja. Presidente da loja. É, em 2004, mas de 2003 a 2004, eu fiquei... E o venerável, que tinha pedido licença, me ligou no final do ano e falou, olha, Gerson, o que você quer fazer? Você quer que eu renuncie ou você quer que eu peça a licença? Falei assim, dobra a licença, porque se você renunciar, vai ter um problema sério na loja, porque aí o outro vai querer tumultuar. Então, a gente ficou nessa situação. E aí eu acabei sendo eleito e durante a minha gestão... Durante o tempo que eu fiquei como adoc, na verdade, substituindo o venerável, eu construí o templo da loja. Nós construímos um templo. Então, foi uma coisa interessante. Começamos a fazer o tempo, que foi inaugurado no dia... Aí nós fizemos a inauguração do tempo, a consagração do tempo, quando a loja completou 20 anos, que foi em 2005. Muito interessante. Que legal. E aí depois você exerceu o teu cargo de venerável, fez a tua gestão. E como é que você partiu para cargos dentro da potência, na época ainda gospe e gobe? Como é que se deu essa passagem? Você recebeu o convite de algum grão-mestre? Como é que foi isso? Aí as coisas aconteceram naturalmente. Eu tive... Quando a gente vai à loja, inicia um irmão, ele vira aprendiz, vira companheiro, vira mestre. Quando ele vira mestre, a loja precisa dele para ajudar. Claro, com certeza. Então, ele tem que ajudar a primeira loja, foi o que eu fiz. Sim. Quando eu terminei o cargo de venerável, você já fez, você já deu a sua contribuição para a loja e eu estou lá conduzindo. E como eu tinha feito o tempo e a gente tinha alugado o que a gente fez o tempo perto da Estação Santana do metrô, então a gente tinha... Minha loja se reúne às segundas-feiras. Então a gente alugava até terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Era tudo alugado e eu visitava todas essas lojas. Eu fiz contato com os veneráveis e eu visitava tudo. E quando eu saí do cargo de venerável, um dos irmãos que era numa dessas lojas, ele veio falar comigo e falou, Gerson, está precisando... Na época, o assessor chamava o delegado do grão-mestre. É assessor, que hoje é o cargo de assessor. Gerson, está precisando de um cargo de assessor lá no GOSP e eu indiquei o seu nome. Eu falei assim, mas o que faz um delegado sei lá? Qual é a função? O que eu vou fazer? Não, se quiser, eu falei, não, eu não quero saber. Primeiro, preciso saber o que eu vou fazer. Aí me explicaram. fazer um de pai agora, fez igual o pai, queria saber. Mas não, não, eu queria, porque eu quero trabalhar, trabalhar, às vezes não dava para fazer o que o cargo exige, aí eu não aceitaria. Aí me falavam, eu fiquei nas lojas que eram, que se reuniam no meu tempo, que eu já visitava, então eu fiz aquilo que eu já fazia. Então eu falei, essa parte é facinha, toca o barco. Aí eu assumi o cargo, então, de delegado, de assessor. na gestão ainda do Cláudio Roque. Cláudio Roque, Foi em 2005 que eu fui nomeado como, foi o primeiro cargo que eu tive na potência. Quando saiu o Cláudio Roque, entrou o Baluque, aí eu fui, eu fui nomeado coordenador das ordens de aperfeiçoamento maçônico do Rio Grande do Brasil, que são as ordens inglesas. Nessa época, eu já estava embrenhado, a partir de 2006, eu fui, em 2006, eu cheguei ao grau 32, do rito escocês antigo e aceito. E eu comecei a fazer também as ordens inglesas. Marca, Nauta, Correal, Templário e Cavaleiro de Malta. E eu gostei do que eu estava fazendo. E aí eu fui chamado para fazer um grupo que o GOB montou para levar essas ordens para o Brasil inteiro. Que legal! e eu fazia parte desse grupo, junto com vários irmãos, éramos 12 a 15 irmãos que foram chamados para levar essas ordens para o Brasil inteiro. Então, eu comecei, isso aí era no mesmo dia da semana das reuniões dos graus filosóficos do rito escocês, do meu kadosh. Aí eu falei assim, ah, não vou mais no kadosh, cheguei no 32, já está bom, deixa 33 para lá. e comecei a cuidar das ordens. Então, eu fui nomeado, eu cheguei ao cargo, fui secretário, fui um monte de coisa em cada uma delas, cheguei a ser grão-mestre da grande loja de mestres maçons da marca do Brasil. Então, a gente sabe, eu não me deslumbro com a função e com o cargo que a gente ocupa quando está grão-mestre, porque eu sei que é o cargo que dá todo aquele assédio. Tem as amizades, tem os amigos, mas tem um assédio normal que é o grão-mestre que tem que resolver. E eu sei disso. E a hora que sai, que é o que acontece na loja. Tem que parar do arado. Você está lá como venerável, quando elegeu o seu sucessor, os últimos dois, três meses, você não é mais nada. Os caras falam com o próximo que já foi eleito. Então, aí eu virei, eu fui, aí eu fiz, aí vieram, veio o risco ser retificado para o Brasil em 2005. O Laelso Rodrigues fez uma carta com essa patente de funcionamento provisório do risco ser retificado. Ele fundou três lojas. E você participou da criação do retificado? Da criação do retificado. Nesse momento, não. O Laelso Rodrigues fez três cartas, uma em São Paulo, uma em Recife e uma em Blumenau. e aí os irmãos que eram dessa aqui, que estavam cuidando dessa parte, faziam parte do grupo que cuidavam das ordens inglesas andando pelo Brasil. E aí eu comecei também a frequentar o risco ser retificado. Em 2008, eu, 2008, 2009, não me lembro exatamente quando, eu assumi o veneralato lá da loja Jerusalém Celeste, que era a primeira loja do risco ser retificado em São Paulo. E eu fiquei lá. Era sulfite, a gente fazia a sessão lá. Tinha o irmão Casemiro, o Manoel Manezinho, que hoje é o grão-mestre da marca, também fazia parte. E tinha alguns outros irmãos que cuidavam. E a gente foi fazendo. E aí eu comecei. Então, eu fui o grande, fui secretário do Arco Real, fui pro o grão-mestre de honra do Supremo Conselho do Arco Real. E hoje eu ocupo, dentro do priorado, eu sou o grande senescal, que é o vice e o grão-mestre. O grão-mestre é o Marinho, Mário Sérgio, que é o grão-mestre do grande priorado, que cuida das duas ordens de cavalaria, que é Templar e Mal. Marinho, que é você que... É, o Marinho futuramente vai vir aqui dar uma entrevista para nós. Eu me lembro que em um determinado momento, acho que já na gestão do Marinho, como o grão-mestre, inclusive, você assumiu uma função em que você viajava. Ah, então... Não é bastante, né, Gerson? Para falar de ritualística. Quando eu fiquei durante a gestão de 2007 a 2011, eu cuidei das ordens inglesas. Então, eu era coordenador estadual de uma ordem federal. Certo. Então, eu era o responsável no Estado, mas eu andava o Brasil inteiro, junto com o grupo. Não era eu sozinho. Claro. Fui grão-mestre da marca. O Medeiros era o meu grão-mestre adjunto. Saudoso irmão Medeiros. Ele é uma pessoa fantástica, sempre andamos juntos. E o Xuxa, na época, que era o Marco Antônio Queixada, que era o grão-mestre assistente. E nós andamos o Brasil inteiro juntos, nós três. Para expandir... Para expandir a ordem de marca. De marca. Quando nós terminamos... Bom, aí terminou o mandato, o Marinho ganhou, passou um tempinho, ele me nomeou secretário de orientação ritualística para o rito escocês antigo e aceito. E aí começou a sua peregrinação para o Estado. Aí eu comecei a andar... Então, assim, eu já tinha uma certa visibilidade por conta das ordens inglesas. E aí, quando vai para... É o rito mais praticado no Grande Oriente, 70% das lojas do rito escocês. Eu fiz em quatro anos 450 visitas, 450 palestras do rito escocês no Estado inteiro. Em quatro anos 450 visitas de palestras do rito escocês. Só de palestras, em 450 lojas. Só que, assim, fora as visitas que eu fazia com o grão-mestre, aniversário de loja, instalação e posto... Só da sua pasta, 450 mais as outras visitas. Aí eu já comecei a fazer essa peregrinação, essa loucura que é o meu dia, a dedicação que eu tenho com a ordem. Já começou lá em 2011, aí já começou a fazer. Então, eu ia com o Marinho, aí tinha aniversário de loja, ia fazer consagração de estandarte, eu ia fazer sagração de tempo e chegava na loja e falava assim, ah, você quer fazer uma palestra ritualística? Ah, eu quero. Aí eu marcava. E assim, eu fui indo. É só... É assim, eu ganhei título de hóspede de honra e um monte de cidade. Porque a gente ia, aí os irmãos têm contato com o prefeito, aí falavam com o prefeito, então fazia hóspede de honra, membro honorário de um monte de loja, de diversas lojas. E aí, a gente... Isso foi uma caminhada que foi natural. Eu nunca corri atrás. Eu nunca fiquei correndo atrás de função. Eu simplesmente trabalhava. O que você tem que fazer? É isso. Então, eu entrei como aprendiz, eu me dedicava como aprendiz, como companheiro, me dediquei como mestre, fui ocupando o cargo, sempre disposto e disponível para trabalhar pela loja. Quando eu cheguei no topo, como venerável, me chamaram e falaram, a gente pode continuar ajudando a loja. teve lá um irmão que falou, vamos lá para o gospel. Aí eu fui. Então, me dediquei ao trabalho e isso foi natural. E aí, chegou nessa... Então, mas é... Uma curiosidade. Vem assim, tive o privilégio de ser iniciado no Rio de Esconseiros e certificado numa loja em que o Gerson foi o primeiro orador, que é a loja Lisboa, 4150. Está lá na ata, e é o seu fundador da loja. E na trajetória dele, ele falou que o cargo que mais vislumbrou foi o mestre de cerimônias. Então, ele galgou ali o primeiro cargo e depois foi só adquirindo conhecimento. Depois, as palestras, como ele fala, é um bate-papo, porque o conhecimento que ele tem, a enciclopédia que ele tem, vai indo fácil. Então, para a gente que fica de tela que o espectador assiste uma, duas, três vezes, a mesma palestra e sempre tem alguma coisa a mais para aprender. Então, é muito bacana. É, e o que eu acho interessante que os nossos irmãos, espectadores, estão percebendo é que a trajetória do nosso irmão Gerson, trajetória maçônica, ela está baseada muito em uma palavra que é muito falada hoje em dia na ordem, mas que sempre tem que ser o norte de conduta, que é comprometimento. Comprometimento com o cargo que assume, comprometimento com os irmãos, com a sua loja, com, no caso nosso agora, o grande Brasil de São Paulo. Esse comprometimento fez o que, baseado em todo o conhecimento que ele tivesse, propiciou esse desenvolvimento da carreira, carreira não, da trajetória maçônica do nosso irmão Gerson. Gerson, vamos falar um pouquinho agora, passamos bastante por toda a tua vida maçônica muito rica, que eu tenho certeza que muitos irmãos que estão nos assistindo hoje não sabiam de todos esses detalhes que você nos apresentou. Mas vamos falar um pouquinho agora a respeito do nosso grande Brasil de São Paulo, o surgimento do grande Brasil de São Paulo, que é uma história maçônica também, muito interessante de se contar. O que você pode falar um pouquinho a respeito disso? Quando, quando, tivemos que fazer, a reunião que foi feita em São Paulo para decidir se haveria uma desfederalização ou não foi exatamente na mesma data de posse do Múcio lá em Brasília. Então, foi 15 de setembro de 2018. E aí, estávamos lá em Brasília aguardando o resultado da reunião, o Múcio tinha sido empossado e nós estávamos ali aguardando o resultado. Bom, houve mesmo. O que nós vamos fazer? O grande Brasil não pode ficar sem em São Paulo. então, vamos pegar a época, nós tínhamos 803 lojas e 21 mil obreiros. Aí, não dá para ficar sem uma potência lá dentro, até porque havia muitas lojas que não queriam separar do grande Brasil. do Brasil. Então, foi montada, foi combinado entre, tinha ali uns de 25 a 30 irmãos, porque estava tendo a reunião para posse do Grão Mestre, então, tínhamos deputados, conselheiros federais, estaduais, nós tínhamos, eu estava lá como, como, na verdade, eu estava como curioso, mas eu fui para lá e a gente estava conversando. Então, houve uma decisão de se fazer uma, uma delegacia com o comprometimento de, assim, a gente tinha o compromisso de fazer a fundação de uma potência maçônica do GOB aqui, de fundar o GOB em São Paulo no menor tempo possível. E aí, foi, então, nomeado o Rui Correia como, como, como o interventor, interventor não, como delegado, como delegado e fez um trabalho realmente de esforço e todos nós fomos viajar para tudo quanto era loja, né, nós viajamos o estado inteiro esclarecendo e levando muitos irmãos trabalhando nisso, muitos também que eram irmãos anônimos também ajudavam, porque depois de algum tempo eu ia visitar uma loja e o veneral falava, pô, Gerson, elogia aqui o irmão Francisco, porque ele pegou informação e ele viajava a todas as lojas da região para falar, para ficar no GOB, então, ele foi um irmão muito dedicado, então, tinha muito anônimo também por aí, pelo estado, trabalhando, trabalho de formiga, então, não foram só os conhecidos e os famosos, todo mundo abraçou a causa, e aí, houve, então, em 45 dias, foi, tanto que o soberano sempre diz que o Grande Oriente do Brasil, de São Paulo, é um case de sucesso no mundo inteiro, maçônico, porque nós, em 45 dias, nós saímos de uma delegacia, na verdade, nós saímos do zero, formamos uma delegacia, transformamos, em 45 dias, o Grande Oriente Estadual e hoje nós estamos com quase 500 lojas, 15 mil obreiros e trabalhando aí full time para o crescimento. Em menos de quatro anos, né? Eu fiz três anos agora em junho. Exato. Dia 1º de julho de 2019 foi quando eu assumi. E levar em conta que eu fiquei dois anos parada. Então, realmente, nós estamos fazendo um trabalho bacana. Pandemia no meio disso tudo, Teve a pandemia, teve a minha, meu retiro espiritual que eu tive que fazer. Então, a gente vai, a gente vai fazendo essas coisas e isso parou, parou. mesmo assim, o Grande Oriente do Brasil de São Paulo está bem, está caminhando bem. Os irmãos estão felizes, a gente vai às lojas, a gente visita as lojas, a gente vê que há um sentimento de pertencimento, um sentimento de estar feliz com a escolha que fez. Inclusive, de lojas que retornaram depois, que retornaram e ainda estão retornando. lojas, eu fui hoje fazer a instalação de uma loja, hoje pela manhã lá em Guarulhos e a alegria dos irmãos de terem retornado, isso, o venerável foi muito enfático, ele estava como venerável provisório, porque foi feita a regularização e aí fez a eleição e eu fiz a instalação. Então, esse sentimento é muito é muito forte na maioria das lojas e dos irmãos. Então, isso é realmente, eu me sinto privilegiado. Infelizmente, a pandemia e o retiro espiritual fizeram com que eu não conseguisse colocar em prática muito do que eu imaginava. A gente tinha muita coisa, muito projeto em andamento que com esse período de parado ele foi mexido, foi danificado, foi alterado, sumiu. Então, algumas coisas, mas nós estamos fazendo ainda muita coisa. E você falou da tua posse no cargo de grão-mestre do GOBSP em 1º de julho de 2019. Eu queria que você falasse um pouquinho agora para os nossos irmãos, para os nossos ouvintes, como é o dia a dia do grão-mestre? Ou seja, como é a tua atividade rotineira no exercício do cargo? Eu nem falo tanto das sessões, porque eu sei que a agenda é bastante complexa e viagens múltiplas pelo Estado, mas o teu dia a dia, como é que ele funciona, como é que é a tua prática no exercício da função? No dia a dia, a gente trabalha, eu me organizei assim, de manhã eu vou para o meu consultório, exerço lá a minha profissão e no período da tarde eu vou para o Grande Oriente. logicamente, acetuando-se quando tem datas que eu tenho que fazer viagem mais longa e não dá para eu passar a tarde, mas assim, via de regra, toda tarde eu estou no Grande Oriente do Brasil de São Paulo, as portas ali estão sempre abertas, eu atendo todo mundo que chega lá, não tenho essa coisa de não atender, irmão, porque nós estamos lá para servir. Quando eu assumi a posse foi no dia 29 de junho, que era um sábado, então eu sentei na cadeira de grão-mestre de fato no dia 1º de julho de 2019 e aí fiz uma reunião com os irmãos que eram secretários, você estava lá inclusive, e você também, e aí a gente fala assim, nós somos prestador de serviço e a nossa obrigação é prestar o melhor serviço para os nossos clientes que são as lojas. Perfeito. E é assim, em cima dessa linha que a gente vem trabalhando e atuando e batalhando até hoje. Lógico que alguns projetos na área da cultura foram retardados por conta da pandemia, da parada, tudo isso a gente fez, mas nós fizemos, veja só, em dois anos nós temos uma biblioteca, nós temos um espaço multiuso, nós temos um museu maçônico, nós temos a nossa sede muito bem montada, nós temos ali onze meninas que trabalham conosco, na verdade nove meninas e dois rapazes que trabalham conosco lá, que fazem realmente o Grande Oriente funcionar, todos eles vieram, eram funcionários da dissidência e vieram ficar conosco. Então, nós temos uma, a mais nova ali de casa tem dez anos de maçonaria, entende? mais de maçonaria do que a maioria dos irmãos. A gente tem dúvida de ir lá, responde na hora. Então, essa, essa, esse trabalho de estar ali o dia, e é necessário, já me fala assim, ah, Gerson, não fica lá todo dia, não precisa, precisa. Você entende como, agora já com a tua experiência no cargo, que é importante a presença do Grau Mestre na sede. É necessário. É necessário. É necessário, porque o que acontece, todo dia tem alguma coisinha para ser resolvida. As meninas têm experiência, têm conhecimento de muita coisa, mas elas não têm a autonomia para tomar decisão quando alguma coisa está esquisita. E precisa conversar com o Grau Mestre para saber, porque quem é autoridade lá sou eu e a responsabilidade é minha. então elas não tomam nenhum tipo de atitude. Elas têm experiência administrativa, mas maçônica aí já puxa para você. Experiência maçônica tem, mas elas não tomam decisão quando saiu do padrão. Então, assim, tem o secretário, mas o secretário também tem um limite. Ele tem um limite para chegar. Então, muito se conversa. Então, toda vez que chega alguma coisa, todo dia tem assunto para a gente conversar, assuntos que a gente tem que decidir o que vai fazer, porque o Grau Mestre é assim, você é o secretário da RI, você é o secretário de Finanças, você é o secretário da Guarda dos Selos, você é o secretário de Informática, você cuida daquele seu mundinho. Só que eu tenho que ver tudo. Eu tenho que ver todas as 17 secretarias que nós temos. É um gestor, né? Conversar com todos os secretários, é um gestor. E alguns assuntos... Coisa que falaram para mim que eu não era antes de eu assumir, né? Em alguns assuntos invadem até dois campos, né? Doas secretarias, então, tem que mediar até esse tipo de conflito, alguma coisa do gênero. Exatamente. Então, você tem que estar ligado. E se você... Já acontece, às vezes, eu tenho que viajar e fico dois dias fora. Quando volta, tem um monte de coisa para conversar, muita reunião para fazer, para a gente tirar os nós que vão ficando, porque vai acumulando. Então, é importante, é necessário para o bom andamento, para a fluidez do trabalho, estar presente o grão-mestre lá. Não tem jeito. Você quer ser grão-mestre, vai ter que estar lá o tempo todo, todo dia. Tem que estar disponível. Tem que estar disponível. Da potência e dos irmãos também, que imagino que... Procure o gabinete, né? Tem irmão que liga para ir lá, tem irmão que aproveita, que vai lá na secretaria para levar um documento de um processo de regularização ou de iniciação. Ah, estou ali, deixa eu falar com o grão-mestre. Leva um convite pessoalmente, né? Eu vou falar, não, não vou te atender porque você não está com hora marcada. Você sai de Santos aqui para ir lá levar um documento, chega lá, vou aproveitar e dar um abraço no Gerson. Não, não vai, porque eu estou com agenda... Não, isso não existe. Acho que a melhor pergunta é como anda o WhatsApp do grão-mestre. Na verdade, o meu WhatsApp, eu recebo aí de 3 mil, 4 mil mensagens por dia. Por dia, grão-mestre. Por dia, por dia. Eu não consigo ver tudo. Então, eu dou prioridade sempre para mensagens pessoais. Só que como recebe um volume muito grande de mensagem, às vezes ela vai descendo e eu não vejo. Então, assim, eu sempre peço para os irmãos, pô, eu mandei, você não respondeu. Manda de novo. Então, tem um irmão que manda mensagem e que faz um pontinho. Pega o assunto e faz um pontinho para puxar ela para cima de novo. Depois, nessa fala, vai passar a ter 6 mil. É verdade, é verdade. É bem provável. Mas é isso. Há essa necessidade, sim. E além desse dia a dia de expediente na sede, de atendimento dos irmãos, gestão dos nossos secretários, funcionários, como o Eminente falou, tem as visitas das lojas, tem os aniversários de loja. Mas mesmo dentro do Grande Oriente, Márcio, desculpa cortar, mas só para a gente complementar e depois a gente ensinece nesse novo assunto, mesmo o cuidado com as nossas funcionárias ou com as nossas colaboradoras, não pode falar mais que é funcionária, agora o correto é colaborador, mas mesmo com as meninas que trabalham lá, elas têm família, elas ficam doentes, elas precisam também de se ausentar. Então, essa tolerância, essa parceria, esse cuidado, faz assim, a gente pode fazer uma festa junina aqui na sexta-feira? Pode. Pode fazer a festa junina? Sim, sim. A gente pode fazer. Então, é uma parceria. E o nosso trabalho depende também do trabalho delas. E quando você tem pessoas que trabalham com você, que estão contentes, que estão empolgadas e comprometidas, fica mais fácil? Sim, sem dúvida. Então, no dia da secretária, dá presente para todas elas, dá uma lembrança. Não precisa ser grande coisa. Então, eu chego lá, todo dia que eu chego, eu vou e cumprimento uma a uma. Porque é uma questão de respeito. Sim, sim. Então, a gente conversa. Então, isso é importante. Então, não só elas. Pô, tem cirurgia, tem problema de saúde, teve problema de tiroides, o pai que está com problema de câncer, que foi internado e tem que dormir no hospital. Sabe? Você tem que ter essa... Então, a gente vive todos os problemas. Não é só administrar a maçonaria. Fora as tretas que tem. Que é raro. É raro. É difícil ter, né? É raro acontecer. Eu nunca vi ter tretas em maçonaria. Mas, às vezes, acontece. E aí, também, que você tem que administrar isso. Porque não é fácil. É, são interesses, são vaidades, são milindres, são mimimis, são coisas sérias. Tem de tudo. Tem de tudo. É isso. A pauta é bem diversa, né? É bem diversa. É um aprendizado fabuloso. Mas é maluco. É coisa para maluco. Aquilo lá é um sanatário. E depois de passar todo esse expediente durante o dia na sede, atendendo os irmãos, atendendo os secretários, fazendo a gestão das funcionárias, você ainda tem o trabalho como grão-mestre no exercício do cargo em loja, vamos assim dizer, né? Que é o que me dá o combustível para continuar a cuidar da parte maluca do Grande Oriente, que é o dia a dia lá dentro da sede. Estar nas lojas, fazendo palestra, convivendo com irmãos, fazendo instalação, qualquer evento, como hoje à noite, agora que nós vamos ter aí essa festa, esse aniversário de loja, isso é uma coisa que recarrega a bateria, na verdade. Fisicamente pode cansar, mas a cabeça fica livre e o corpo aguenta. Quando o grão-mestre eleita, ele dá um sósia para poder dividir esse tanto de loja. Não é que não. Às vezes, então, às vezes a gente poderia dividir, mas não tem para dividir. Antes de a gente passar para um outro tema que eu acho que é importante, a sua presença aqui para a gente poder abordar, nesse um ano de mandato que você tem pela frente ainda, imagina que muito daquilo que você planejou para o grão-mestrado ainda esteja em fase de execução. O que você, nesse um ano, ainda pretende para o nosso Rio Grande do Brasil de São Paulo em termos de projetos que você estabeleceu para a gestão que você possa adiantar aqui para os nossos... Nós estamos em fase de finalização do EAD Maçônico, onde nós estamos aí com cursos para oficiais, com cursos para aprendiz, companheiro e mestre, que a gente já está. Fizemos gravações, contratamos uma empresa para fazer a gravação profissional, prestando conta de uma coisa importante que os irmãos têm que saber, que não há nenhum gasto no Rio Grande do Brasil de São Paulo que não seja auditado pelo nosso Tribunal de Contas. Nenhuma conta passa batida ali. Tudo é conferido, não é, Miriam? Tudo é conferido e tudo, quando não está muito claro, é questionado. E nós temos que explicar. Mas não há nenhum gasto, nenhuma, nem nada que nós fizemos ali é feito sem pensar, primeiro, no bem dos irmãos, que é a nossa função maior, o bem-estar dos irmãos e das lojas. E aí nós vamos, então, nós vamos trabalhando. Você vê uma coisa que depois, se for o caso, eu falo aqui sobre a parte de finanças. É do grande, acho que eu vou falar até agora. Pode falar, à vontade. Porque, assim, desde que nós assumimos, quando nós assumimos o nosso orçamento, a nossa lei orçamentária que nós assumimos em junho foi feita pela gestão anterior. Quando nós fizemos em 2020, que era para a gente fazer a nossa lei orçamentária, eu tive que sair no retiro espiritual e entraram outras pessoas para fazer de novo a lei orçamentária. Eu briguei bastante nesse período de tempo, pelo menos isso eu consegui, junto aos irmãos, e eu agradeço aos deputados das lojas, nós conseguimos aprovar a lei orçamentária com uma redução. Nós tiramos todas as taxas que podiam existir no Grande Oriente do Brasil e de São Paulo, que são cobradas em todas as outras jurisdições do GOB. Das 27 jurisdições, o único que não cobra a taxa de iniciação, elevação, exaltação, instalação, regularização, é o GOB São Paulo. Nós não cobramos nada. A gente não cobra, quando a gente assumiu, a gente fez uma gestão, aí é uma questão de seriedade no trato do dinheiro. A gente tem condições, nós fizemos uma gestão de extrema, de rigor mesmo, de atenção, para gastar o mínimo possível, para que nós pudéssemos também manter a anuidade nos R$ 190. Nós estamos, desde 2020, com a nossa anuidade, estamos apresentando agora, para o próximo ano, para a lei orçamentária, para 2023, mantendo o valor de captação de R$ 190. Não há majoração nos últimos três anos. Então, com a inflação que teve, aí é importante que a gente saiba, para assim, ah, não está fazendo nada. Se eu fosse colocar só a inflação, nós já estaríamos com R$ 240 de captação. E a seriedade e a correção no uso do dinheiro do Grande Oriente do Brasil, respeitando o dinheiro que as lojas nos dão para administrar o Grande Oriente, faz com que nós possamos ainda manter esse R$ 190 para o ano que vem. Nós estamos trabalhando com muita seriedade, trazendo novas lojas, trabalhando com as lojas para fazer novas iniciações, porque a gente pode manter esse valor, porque nós estamos crescendo. Então, uma coisa compensa a outra. Nós não somos instituição financeira. Então, a gente trabalha para manter uma... a potência tem que ter condição financeira, tem que ter estabilidade. Se acontece uma desgraça, como aconteceu com a pandemia, que nós tivemos um problema sério de... Irmão, nós tivemos aí situações onde nós tivemos meses que não tiveram 25 óbitos, 22 óbitos, 23 óbitos. Isso não é pouco. é aí trabalhando de forma séria e os irmãos, e aí sim eu falo, as lojas e os irmãos também tiveram a compreensão de que era necessário ajudar. Então, nós seguramos o valor, não aumentamos. E tivemos essa contribuição também, essa parceria com as lojas, que é uma coisa que eu agradeço sempre nas lojas que eu vou. Por quê? Porque esse tipo de situação, nós não temos uma inadimplência alta no Grande Oriente. A inadimplência, que é atraso há mais de 90 dias, legalmente falando, é de 1,7%. É, praticamente inexistente. Isso é desprezível. Claro. É desprezível. Das quase 500 lojas que nós temos que falam assim, não, as lojas estão com problema. Sim, todo mundo está com problema, eu, você, todo mundo teve que... A sociedade, né? A sociedade de um modo geral. Mas lojas que realmente estão com problema. Das 500, você tem ideia de quantas são? Não passam de 10. Não chegam a 10. Não chegam a 10. Uau. E nessa linha, até aproveitando o Diego, que é um venerável de loja, pode até comentar, essa decisão tomada pelo nosso irmão Gerson como grão-mestre, imagino que tem impactado direto nas lojas, na possibilidade de captar novos obreiros, sem cobrança de taxa de iniciação, com uma captação fixa, sem majoração há três anos. Como é que você viu como presidente de uma loja essa questão, meu irmão? Sim, exatamente, irmão Márcio. O que acontece, como a gente estava conversando, o poder aquisitivo, de uma certa forma de todo mundo, deu uma caída, né? A pandemia fez coisas aí que a gente não estava preparado, ninguém está preparado para uma pandemia. Então, é muito importante o que o grande oriente do Brasil de São Paulo fez, manter essa captação, porque a gente consegue trabalhar com isso e compensar realmente aumentando o número de obreiros. Então, quando a gente avista um possível candidato, que chama, conversa, a gente consegue limitar esse gasto dele, porque não é só entrar, tem o custo também financeiro, o que envolve tudo, de uma certa forma. Então, a gente consegue ter meios aí de manter esses gastos, porque dentro da loja também o que a gente faz a parte ritualística, né? Mas também tem as duas pontas aí, que é a parte administrativa e financeira, que é a saúde financeira de uma loja estripé, né? Então, é o venerável junto com a ritualística da loja, para compor a loja, a parte financeira e a parte ali administrativa, né? Que são todo relacionamento que a gente tem de formulários, conversas, regularizações, essa parte toda. Então, é muito importante esse tripé e não ficar desfalcado, porque senão ele pode tombar. Então, agradeço também já ao Eminente por ter esse feeling aí junto com as lojas. Essa sensibilidade de entender, é o momento, né? E até aproveitando esse tema agora, Eminente, eu queria fazer uma, colocar um outro assunto aqui, que eu acho que é importante, que leva em consideração um pouco o que a gente está conversando, que é a renovação dentro da maçonaria, né? Como é que você vê esse processo hoje de renovação dentro da maçonaria? uma questão que eu acho que é importante, que é a geração que está vindo, é uma geração formada sobre, talvez, outros princípios, outras práticas sociais, educacionais, como é que você vê, culturais, como é que você vê todo esse processo que vai impactar na ordem nos próximos anos, não só como grão-mestre, mas pela tua experiência dentro da instituição? Veja só, Márcio, eu tenho, a gente visita, como vocês sabem, como eu visito muito, a gente está vendo várias situações, várias realidades diferentes em lojas. A loja de hoje que eu estive lá, ela tem dez aprendizes, tem mais cinco com processo de placê de iniciação e andamento, e mais três com processo com placê de iniciação feito. Tudo, muitos jovens, muitos irmãos, novos que eu digo abaixo de 40 anos. Eu tenho 62, 40 anos, é novo. Eu estava na faculdade e o cara estava nascendo. Obrigado, obrigado pela parte que me toca. Mas é assim, e tem outras, tem lojas que não conseguem deslanchar, que ficam patinando. O que eu, assim, de uma forma muito rápida, vejo nessa diferença entre uma e outra, é a falta de, uma, lojas que são mais rigorosas com relação a preconceito de não pode isso, não pode aquilo, muito cheia de regramento, essas lojas para escolher. Ah, porque vai escolher, a gente nunca sabe, a gente nunca sabe se um cara vai ser um bom maçom ou não. Exato. Eu já tive candidatos que eu falei, mano, eu vou chamar esse cara porque esse cara é o cara. ele foi, chegou a mestre e foi embora. Tem outros que eu falo assim, eu vou chamar ele porque ele tem o perfil, vai ter que lapidar muito para ele, mas o cara tem, é assim, tem os princípios maçônicos. E o cara, de repente, virou um excelente maçom, um cara participativo dentro de loja, um cara que é ativo. Então, a gente não sabe. Então, qual é o critério para julgamento? É o ademoral. se o cara tem realmente princípios de moralidade novos, porque os princípios de moralidade, eles também mudam com o tempo. Exato. Lá no século XIX, o princípio de moralidade muito grande era ter escravo. Sim, sim, sim. Então, os princípios de moralidade vão mudando com o tempo. E como julgar alguém naquela época se era o padrão? Era o padrão. então você também não pode recriminar ou incriminar. O que aconteceu no passado era a parte, a realidade era aquela. Sim. Assim como hoje. Então, o mundo está mudando. O mundo está mudando de várias formas. Então, nós temos que entender isso. E quem, aqueles que conseguem compreender isso, de ter uma linguagem diferente, de ter uma posição diferente, ah, não, você não sabe nada, então você fica quieto aí. não, você é novo, você, de ficar tolhendo liberdade, o mundo hoje é de liberdade. Sim, sim. O que você tem que ensinar para os novos irmãos que chegam é que ele tem que ter responsabilidade sobre aquilo que ele fala e o que ele faz. É que não basta ser só livre, tem que ter bons costumes. É, e é assim, não, e tem que responder pelo que você fala, porque hoje tem muita notícia ruim e errada. É verdade, é verdade. Tem muita fake news. Então, antes de você tomar qualquer atitude, você tem que começar a pensar no que você vai fazer e saber assim, será que isso realmente é verdade? Então, a gente tem que dar essa liberdade e orientar como fazer, como usar a liberdade, mas não tolher a liberdade. Então, essas, assim, não, então, aqueles princípios mais, mais antigos de que, de não deixar, de ser mais sério e tal, isso daí, quando você não dá liberdade, quando você não, não consegue entender que o jovem, ele tem, é, a visão de ser mais apressado, porque o mundo hoje é mais apressado, então você tem que falar para ele assim, ó, você tem que ter pressa, mas nem tudo tem que ser feito com pressa. Sim, sim. É, você tem coisas que você tem que esperar, o conhecimento, o aprendizado, a vivência, a experiência dentro da ordem maçônica, que é o que nos, que é o que nos, nos afeta aqui na nossa conversa, isso leva tempo, você não consegue isso em dois anos, em três anos. Eu comecei, vejam só, eu fui chamar como assessor do Grão Mestrado em 2005, faz 12 anos que eu faço parte, 12, não, 17, 17 anos que eu estou trabalhando no meio maçônico. Ah, virei, Grão Mestrado, então vamos descontar o Grão Mestrado, que são três anos, então são 14 anos de vivência intensa, não é só estar no cargo, é viver a sua, o seu trabalho, é viver a sua responsabilidade, não é assim, aonde eu vou sentar? Você vai sentar na cadeira, você tem que se preocupar com o seu trabalho e não com o que você vai usar de avental, não com a cadeira que você vai usar, não com o tratamento que você vai ter, o tratamento é irmão. É o maior cargo da ordem. Você é irmão, eu sou irmão e isso aí eu levo para todas as lojas, aonde eu vou e vocês são testemunhas disso. Colocar a relação humana em primeiro lugar. Nós somos irmãos, o meu cargo ele é passageiro, a hora que acabar eu continuo sendo o quê? Irmão. E qualquer um é assim, você está num cargo, quando você sai, acabou. Você continua sendo o quê? Irmão. Então é isso que é importante, é você se dedicar àquilo que você foi nomeado e faça o seu trabalho. O resto vem naturalmente. Tudo naturalmente. Tem que vir naturalmente. Eu queria entrar em um outro tema também, aproveitar a sua presença aqui, que é abordar uma matéria que hoje em dia é muito questionada dentro da instituição, que é a evolução tecnológica que acaba impactando diretamente dentro da ordem. E quando eu falo isso, eu falo das mídias sociais, que hoje em dia são uma realidade, a gente não pode fugir disso. A questão muitas vezes de divulgação da instituição e uma divulgação positiva. Como você avalia essa questão da evolução tecnológica dentro da maçonaria, da nossa comunicação? Quando eu falo comunicação, não propriamente da Secretaria de Comunicação do GOBSP, mas como um todo, a comunicação com a evolução tecnológica dentro da ordem. Entre os irmãos e a potência. Perfeito. É uma coisa que a gente tem que começar a aproveitar. Veja só, estamos aqui hoje. Podcast. Isso é uma realidade hoje. E que não adianta você falar assim, não, a maçonaria não pode, a maçonaria nunca foi secreta. A maçonaria já é discreta há muito tempo. Se a gente fosse secreto, a gente não ia ter CNPJ e nem endereço nas lojas. Então, isso é uma bobagem. E não há assunto maçônico que seja segredo. Tudo que é maçonaria que nós vemos dentro da instituição são áreas do conhecimento de todas as civilizações desde a existência do ser humano. Nós temos conhecimento, nós temos informações da época dos persas, dos babilônios, dos judeus, dos hebreus, dos hebreus, dos egípcios, dos gregos, dos romanos. Está tudo aqui. A única diferença é que no nosso estudo maçônico a gente tem por obrigação usar isso, usar o conhecimento para falar assim, o que isso vai me ajudar a me tornar uma pessoa melhor. A única diferença de tudo que existe aí é que a maçonaria tem que fazer tudo o que a gente faz, nós temos que nos tornar pessoas melhores. Então, qualquer área do conhecimento. Ah, vai fazer uma vez na minha loja, um irmão, ele gosta muito de astronomia e conhecia planeta, né? E fez uma apresentação maravilhosa, sensacional. Aí eu falei para ele assim, muito bom a sua apresentação, adorei. Agora me diga uma coisa, todo esse conhecimento que você passou, o que isso pode ajudar a você se tornar uma pessoa melhor. Atravos Biela. Ele nunca parou para pensar isso. Então, observa os planetas, o desenvolvimento, porque faz, porque como é o buraco negro, como é... Sabe, foi falando um monte de coisa. Eu disse, tá bom, e como você aplica isso para você se tornar um ser humano melhor? Então, você pode usar os conflitos que existem, os desequilíbrios energéticos que acontecem entre planetas, entre estrelas, causados por cometas que estão aí correndo o espaço sideral que nem maluco, e de repente bate e quebra o equilíbrio que existe naquele sistema. Então, assim, veja o que o desequilíbrio, o que o desequilíbrio energético, o que uma briga, um impacto pode gerar de conflito e as consequências que isso gera. Então, essas coisas que a gente tem que pensar. Sempre é isso, é a diferença da maçonaria e, para mim, a beleza da maçonaria é essa. E o trabalho de comunicação, essas mídias sociais, é importante para a gente levar isso para o nosso público também. Eu tive um... Eu realmente me surpreendi com os podcasts que eu participei. Eu me surpreendi, não pela... não pela... pela quantidade de visibilidade, mas pela gratidão dos irmãos que eu... que viram e que vieram falar que foi muito bom. Tem lojas... Bom, eu rodo... Rio Grande do Sul, Goiás, Renato Grosso, todo lugar que eu vou, tem irmão que viu meu podcast. Inclusive, tem um candidato que vai iniciar a nossa loja agora em agosto, Wilson Bonfim, e ele veio comentar, ele é um capitão da Aeronáutica, e veio trazer... Poxa, eu vi a entrevista do Grau Mestre e se sentiu mais motivado. Ele falou ainda, poxa, achei que muito ali do que ele falou era restrito, né? E eu expliquei que não, que o Grau Mestre atual, no caso, o nosso irmão Gerson Magdaleno, tem tentado trazer isso, que é desmistificar aquilo que realmente pode ser tratado... Quebrar alguns paradigmas, né? Exato, porque eu acho que a nossa ordem precisa disso, né? E um ponto que até o... o Grau Mestre... Pra mim é difícil não te chamar de senhor nem de ninguém. Mas, vamos lá. Até o final do programa você consegue, tem certeza, se esforça. Pelo menos, nós dando a despedida. Irmão Gerson falou algo que eu acho que é indispensável dentro da nossa ordem, que é o impactar vidas. Como isso pode mudar a nossa vida e como nós também podemos, de alguma maneira, influenciar outros irmãos a fazer algo positivo. Isso me relembra, Gerson, um vídeo muito emotivo que eu ouvi, que eu vi, inclusive, do Major Olimpo, quando ele agradece a forma em que você impactou a vida dele pra ele estar onde ele estava após ter sido eleito deputado federal. Então, assim... Mas quando ele começou a função, né? É... se o irmão quiser discorrer um pouquinho sobre isso, pra que todos que estão nos assistindo possam ver, mas eu acredito que o Major Olimpo, o sentimento demonstrado naquele vídeo, atravessa as palavras de como a gente pode impactar a vida de um irmão fazendo um pouquinho, né? Da forma mais simples possível, como ele relatou, e você conseguiu dizer. Não, e a gente iniciou o programa falando muito disso, né? Do poder do Grão Mestre, a gente já está indo pra uma parte final, e eu acho que a presença do Gerson aqui, tudo que ele explicou de uma forma muito didática, muito calma, mostrando a essência dele como ser humano, quebra justamente esse paradigma, essa figura que parece ser de outro planeta, que é o cargo de Grão Mestre, né? Mas você quer complementar isso que o Dias falou? Então, na parte do Olímpico, como eu falei lá no começo da nossa entrevista, ou da nossa conversa, né? Que isso não é uma entrevista, é um bate-papo maçônico, que é o mais gostoso que existe. Exato. Eu falei que eu conheço o Olímpico, eu conheci o Olímpico em 1985, e aí nós trabalhamos, ele era, ele estava, eu tinha saído da faculdade, e o Olímpico tinha saído da academia militar do Barro Branco. Então, ele era tenentão fresco, e eu era dentista fresco, tudo fresquinho. E aí nós fomos vivendo a nossa vida, e o Olímpico sempre foi muito combativo com relação a coisas que ele não concordava, de injustiça. Então, ele sempre foi muito combativo, ele foi o primeiro aluno do tempo dele na academia. E aí o que aconteceu é que ele acabou se tornando, por ser combativo, ele criticava muito o comando geral. aí ele foi chamado para ser segurança do governador na época do Orestos Quércio. Fazer parte da equipe de seguranças do Quércio. Saiu o Quércio, entrou o Fleury, ele saiu do Quércio e virou segurança do Fleury, que é uma vida de cão. Ele não tem vida própria. A vida dele é a vida do governador. E nessa época, ele começou a se envolver e a trabalhar na política. E aí a gente falava para ele, Olímpio, aí virou capitão. Quando ele foi deputado a primeira vez, era capitão Olímpio. Eu falei assim, pô, Olímpio, a gente falava, os amigos falavam assim, vai para, se mete na política, vira político, porque você tem esse perfil e dentro da polícia você está queimado, mas você está mais queimado que carvão no dia do churrasco lá na festa gaúcha. Acabou. E aí foi indo, não foi, vai até o dia que... Mas assim, ele tinha uma boa causa, sim. O Olímpio, você foi muito próximo da tropa e sempre brigou pelo bem-estar da tropa. Uma vez ele foi punido, ele morava lá na Serra da Cantareira e aí transferiram ele para trabalhar nos jardins. Jardim Ângela, lá na... Estou na leste. É, na zona leste de São Paulo, que é o lugar mais assim, que o bairro é marrom, porque é só de tijolo as casas. Então, ele foi lá, mas para você ter uma ideia, foram lá para punir. Ele deixava, ele começou a conversar com os presidentes das associações da comunidade. Desenvolvimento de bairro. E ele dava o telefone dele para os caras, qualquer problema que você tivesse, me liga. Ele levava remédio, ele corria atrás para ver a ambulância, ele dava assistência para as pessoas, ele levou o poder público lá para dentro. Então, ele começou a ser... Ele fez a diferença, literalmente, né? Então, em todo lugar que ele foi, ele fez isso. E aí, ele acabou realmente tendo essa visibilidade. Aí, a gente dizia, mas não tinha dinheiro. Tinha lá, entrou no partido, né? Entrou no partido, e tal. Teve lá uma verbinha, mas não tinha dinheiro. A gente pintava a faixa. Capitão Olímpio. E aí, para deputado, fazia o número lá. E aí, a gente foi trabalhando. Foi isso que ele... Foi a isso que ele se referiu naquele dia lá, que eu já tinha, A gente ia... Naquela época, assim, assim, aí falava com os amigos, pô, vamos botar a faixa aqui no muro. Tinha os muros grandes, pô, pode botar a faixa aqui dele. Aí, tipo, é assim que a gente fez. infelizmente foi uma grande perda que nós tivemos recentemente, aliás, como você bem colocou, né, Gerson? Como várias que tivemos durante a pandemia também, vários valorosos irmãos. Nós estamos chegando à parte final do programa, não é isso, Dias? É isso aí. Você quer deixar alguns recados antes de passar para as conclusões finais aqui dos nossos entrevistados? Quero, quero sim. Primeiro falar que é um comentário em cima de tudo. Acho até bonito uma ação que a loja Fraternidade de Santos fez. Você parava pra pensar, Marcio, Gerson e o próprio Diego, venerável atual, é uma loja de 169 anos. 169 anos. E tem um venerável de 39 anos de idade que foi demoler, né? Então, assim, a gente supõe, por ser uma loja centenária, chegando aí daqui a pouco a 200 anos, a loja conseguiu, teve esse insight da necessidade de ter alguém que equilibra entre a geração que está por vir e a geração que já veio. Então, isso é uma atitude bem legal. Do meu cargo em loja, eu sou igual roupa de gordo. É eles que me escolhem. Eu não posso escolher. Chega lá e fala, Dias, tu é secretário. Mas é isso aí. Foi mais ou menos isso que aconteceu também na loja. Eu não... assim, né? A gente entra na loja com a intenção de trabalhar, de adquirir conhecimento. A gente está ali todo dia. Então, eu passei pelo cargo de tesoureiro, aí fui para o cargo de secretaria. Então, a gente vai adquirindo conhecimento, engolindo aquilo ali, né? E chega uma hora que falam, quem está mais capacitado é aquele. Então, eu não fui eu quem escolheu e que me coloquei, mas simplesmente me apontaram. eu falei, mas eu? Eu estou aqui, né? Assim, não dá. A minha idade... Não, você é o mais capacitado. Então, é fácil ser um líder quando as pessoas, os irmãos, sentem você que tem confiança. Então, tanto faz um irmão que é de 90 e poucos anos, quando a gente tem o Joaquim Costa, como o irmão mais novo agora, que está entrando, que foi Demolet também, que a gente puxou da nossa base, né? Do nosso capítulo. Então, a gente consegue fazer essa mediação. O importante sempre é ouvir o irmão, porque a gente está, a gente é venerável, o grão-mestre, mas a gente está ali trabalhando para eles. Então, eles que detêm a opinião, a gente só está ali de presidente. A gente mensura o que é bom para um, que é bom para outro, escuta todo mundo e tenta conciliar todo mundo, conversar. E ver o que é melhor para o grupo. Para o grupo inteiro. A gente só faz isso. E o legal foi reconduzido ao cargo, não é isso? na última... Exatamente, mais um ano. Parabéns, viu? Mas é assim que a coisa funciona, porque a gente é reconhecido pelo que a gente faz. Exato, exato. É o exemplo aqui, né? É o exemplo. Eu não sou muito de falar, como se percebe, né? A gente, sou um pouco mais tímido, mas eu consigo transpor isso, exemplo, fazendo, metendo a mão na massa, né? já não está rosa. Já não está rosa. Março, também, a gente queria agradecer a todas as lojas que têm nos apoiado, eu sei de lojas que têm colocado, inclusive, em suas pautas durante a sessão, para que os irmãos assistam Consciência Maçônica. Não esqueça, pessoal, de nos acompanhar nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, e o nosso canal de Telegram, que tivemos alguns irmãos que entraram essa semana, lá nós vamos colocar algumas enquetes, vamos liberar para que vocês façam perguntas para os nossos convidados, vamos anunciar as pautas com antecedência, mas para isso, você precisa instalar conosco nas redes sociais todas Consciência Maçônica sem espaço, sem acerto, tá bom? Também, lembrando que a nossa revista Consciência Maçônica de Instalação em Posses está por sair agora em setembro. Acompanhe, se inscreva para os sorteios em nossa página ConsciênciaMaçônica.com e lá também os que não ganharem a estátua de Aprendiz Maçom e acredito que o Marcio vai concordar com isso, a gente vai mandar para três pessoas cinco exemplares da revista por correio, vai chegar na sua casa, nós vamos fazer um contato por WhatsApp, vamos pegar, você está vendo aí a estátua que será sorteada e você também terá aí cinco exemplares dessa revista chegando no correio aí para você, se você fizer também esse cadastro lá. Tá bom, pessoal? Um abraço para todos, foi um prazer mais uma vez estar aqui, obrigado Gerson Magdaleno que atendeu prontamente o nosso chamado, né, abriu um espaço na agenda para isso, veio de uma instalação, eu tenho o privilégio de compor a equipe dele no Grande Oriente do Brasil, na Secretaria de Comunicação, ao lado do meu grande irmão Gilvercio Arruda, um abraço para você Gilvercio e a todos que nos assistem. Pessoal, encerro aqui a minha fala e é um prazer estar aí, sejamos conscientes, há um ano que necessita a consciência, em outubro precisamos dessa consciência e sejamos aí todos com a consciência maçônica. Pois é, meus irmãos, espectadores, vamos agora aqui indo para o encerramento do programa, depois dessa mensagem importante do Dias, aliás, Dias faremos em breve programas especiais também visitando algumas lojas, não é isso? É verdade. Começamos já com os veneráveis, para mostrar também inclusive o trabalho que muitos realizam de forma tão fraternal. Mas eu queria agora ouvir o Diego, as suas considerações finais, meu irmão, agradecendo a sua presença no nosso podcast, foi um prazer tê-lo aqui conosco, que você deixasse a sua mensagem final para os nossos espectadores do podcast Consciência Maçônica. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, estar aqui é um desafio pessoal, porque eu sou um pouco não muito bom com as palavras, câmeras assim, mas eu queria agradecer e falar que isso faz parte tanto da evolução que a gente está vivendo, essa mídia, minhas mídias digitais, e a gente precisa passar realmente a palavra para o telespectador que está do outro lado. O que é, como faz, como funciona, e eu queria, assim, o irmão Gerson não tem palavras para agradecer tudo que ele passou já de conhecimento para a gente, desde a época que eu era aprendiz em loja, que tinha palestras, então, eu queria já de imediato aqui parabenizar o irmão por toda a carreira que ele labuta até hoje, trabalha pela gente, e falar que a loja Fraternidade está à disposição de todos que queiram lá adentrar e compartilhar conhecimento conosco. Obrigado, meu irmão, mais uma vez pelo convite. Obrigado, irmão Diego, e além dos programas especiais que nós vamos fazer sobre os templos maçônicos aqui da região, vamos fazer também programas especiais sobre maçons na história e na humanidade, com professores, historiadores, que nós vamos trazer aqui nos próximos episódios. Meu irmão Gerson, meu grão-mestre, foi um prazer tê-lo aqui conosco, gravando esse programa. Volto a falar que nós tivemos uma oportunidade ímpar hoje de conhecer um pouco mais do Gerson como maçom, do Gerson como cidadão, do Gerson como grão-mestre, tudo aquilo que ele pensa sobre diversos assuntos da nossa ordem, contando um pouco da nossa também grande oriente do Brasil, de São Paulo, todo o trabalho que tem sido realizado desde a sua fundação até o momento da sua gestão que ainda está em pleno exercício. Também, para mim, é um motivo de grande satisfação não só aqui apresentar esse programa junto com o irmão Dias, mas também porque fazer parte da administração do irmão Gerson trabalhando lado a lado em prol de uma maçonaria melhor para o nosso estado de São Paulo. Gerson, eu queria te passar antes das suas conclusões uma lembrança do nosso programa, uma caneca personalizada para você guardar lá na nossa sede ou na sua casa onde você achar melhor para registrar sua presença aqui. E queria te ouvir agora com a tua mensagem final para os nossos espectadores agradecendo de novo a sua presença. Obrigado, meu irmão. Dias, que legal. Eu só tenho a agradecer a oportunidade que nos foi dada na verdade de batermos um papo, mas antes de encerrar eu quero dizer que eu falei dos meus dois filhos do primeiro casamento, mas eu tenho a Letícia que é do segundo casamento. vai causar problema de família isso aí. Se pode falar dele, não fala de mim. Não falou da sobreia, não pode. A minha filha que tem treze anos vai fazer quatorze anos. Fiel escudeira, porque eu vejo ela todo quando é dentro. Agora está crescendo e já não quer mais sair. Agora começa assim, aí vai crescendo, já começa. Quando era menorzinha ia comigo para tudo quanto era lugar, agora não vai mais. Agora já começa a ter vida própria. Quem faz parte da vida, é assim mesmo. Mas eu quero agradecer a vocês essa oportunidade e passar para os nossos irmãos que vão assistir esse vídeo que se dediquem à ordem. Se vocês querem fazer realmente com que a maçonaria faça a diferença nesse mundo maluco que nós estamos vivendo, vai depender apenas da sua ação, da sua atitude. Não adianta nada a gente ficar querendo fazer uma maçonaria diferente se nós não tivermos uma unidade de ação. A mudança começa aqui. Nós temos que mudar a nossa cabeça, o nosso sentimento e começar a agir diferente, sair da zona de conforto. Fazer as coisas de forma correta tem que fazer com que você saia da cadeira. Não adianta você ficar cobrando e falar que temos que fazer alguma coisa para mudar o mundo. Temos que fazer. Temos que fazer, não. Se temos que fazer, porque faz assim, o que o grão-mestre vai fazer? O que o gobe vai fazer? Nada. O gobe é um serenarimbo. O gobe é um nome. O gobe São Paulo é um nome. O gobe São Paulo é feito de maçom e a maçonaria é feita por atitudes de irmãos. Lá atrás, ou hoje em dia, onde a maçonaria faz a diferença é porque existem maçons que fazem, que executam, que exercitam. Nós temos maçons que trabalham em hospitais, nós temos maçons que trabalham em asilos, em creches, em APAI, fazem cadeira de roda, trabalham lá na loja que eu fui, eles fazem todo o tronco de benessência para adquirir cadeira de rodas. Então, são trabalhos que são feitos que são feitos por maçons, que é dirigido por maçons, mas eles saem da casa deles, eles dedicam parte do tempo deles para fazer a diferença na sociedade. E é isso que nós temos que fazer. Hoje, infelizmente, não tem 20% dos irmãos que saem da sua zona de conforto. E mesmo assim, a maçonaria faz muita coisa pela sociedade. Eu ando o Estado inteiro. E o que é maçonaria? Os irmãos que falam que a maçonaria não faz nada hoje em dia não sabem o que é maçonaria. Não sabem o trabalho que nós fazemos. A descrição da maçonaria é que faz com que alguns irmãos não vejam o que está fazendo. Mas aqueles que saem um pouquinho daquele seu mundinho pequenininho e começam a ver e começam a ver o que há por aí por fora, veem o que a maçonaria faz e faz muito. Com 20% dos taquias que fazem. Se nós tivéssemos o inverso, 80% fazendo e só 20% olhando, a gente faria muito mais, com muito mais qualidade. Não cobrem dos outros. A gente tem assim, aquilo que a gente observa nos outros de errado, nós temos que mudarem nós mesmos. Nós temos que nos corrigir. Cada um de nós evoluir o seu interior. Então, o que eu não acho o tempo é bom, o que ele faz, o que ele faz, o que ele faz, eu mudo em mim. E o que eu achar que eles fazem de bom, eu devo fazer igual. Eu fazer igual, eu copio. Então, é assim. É ruim, muda em você, não faça igual. É bom, traga para você e faça igual. Essa é a diferença. Fazendo dessa forma, nós vamos mudar o mundo à nossa volta. Mais uma vez, obrigado. Espero não ter atrapalhado muito a nossa conversa. Faz bastante tempo, faz duas horas que a gente está conversando. Mas, foi uma alegria para mim, é sempre uma alegria para mim, poder falar sobre maçonaria, sobre o Grande Oriente e sobre, pela primeira vez, sobre a minha vida pessoal, para que os irmãos possam saber como foi a minha história de vida também. Obrigado, viu, Márcio? Obrigado, Dias. Valeu, Diego. Obrigado. Um grande abraço a todos. Obrigado, Gerson. Obrigado, Dias. Obrigado, irmão Diego. Pois é, meus irmãos, espectadores, pudemos hoje demonstrar aqui com as palavras do nosso Grão Mestre que o poder do Grão Mestre nada mais é o poder que todos nós temos de sermos mais conscientes e fazermos diferença nesse mundo. Um grande abraço e a gente se vê no próximo programa. Saudações fraternais maçônicas. Pai. Altyaz. Ríos. Altyaz. Muito obrigado, Transcrição e Legendas Pedro Negri